Oi gente, tudo bem com vocês? No último vídeo que eu postei aqui no canal, pra quem assistiu, eu tava fazendo um retrato de uma índia e eu comecei com um teste no Procreate e depois eu ia fazer ela no papel e eu terminei o vídeo dizendo se tudo der certo, semana que vem eu posto o processo do desenho finalizado, né? No papel, o retrato bonitinho e tal Então, não deu certo e as coisas às vezes não dão certo e por isso que eu queria fazer esse vídeo mostrando justamente isso que a gente às vezes tenta fazer as coisas e elas não acontecem como a gente queria Por exemplo, esse retrato. Eu comecei, parei mais ou menos no começo mesmo e não continuei Tá parado e acho que vai ficar parado ainda um bom tempo Não sei se eu vou retomar esse retrato, quando que eu vou retomar, mas só pra mostrar o que aconteceu e falar sobre isso pra também não ficar parecendo que são só acertos pra quem tá desenhando ou pintando ou enfim Tem muita coisa que dá errado Aliás, acho que a gente faz mais coisa que dá errado e fica feio ou fica ruim ou não deu certo do que Bons trabalhos, coisas que deram muito certo Acho que é legal também mostrar essas coisas que dão errado Se você tá aí tentando desenhar ou pintar e tá nessa sensação também de que as coisas que você tá fazendo não tão ficando como você queria Você não é o único Não é a única Porque acho que tá todo mundo também fazendo coisas que não tá totalmente satisfeito Aliás, acho que a maioria das pessoas que eu conheço aqui desenham ou pintam ou tem algum tipo de trabalho artístico Estão muito mais descontentes do que estão fazendo do que contentes Do que achando que tá tudo lindo e maravilhoso Ok, já tinha feito o teste no Procreate O desenho tava mais ou menos já estabelecido Onde que ia tá a luz, sombra, onde que eu ia enquadrar ele no tamanho do papel Tracei o desenho todo Eu pensei, ah, acho que não vou usar grafite Grafite marca muito, né, o papel Vou pegar um lápis um pouco mais suave Uma outra cor também não tão escura Eu pensei, ah, vou usar esse lápis vermelho aqui E vou desenhar Ok Comecei a desenhar O desenho tava ficando bacaninha Comecei a sombrear também algumas áreas Pra já dar uma Blocada assim, né O que que ia ser área de sombra E o que que ia ser área de luz E aí eu passei tanto tempo nessa parte Podia ter feito um desenho todo a lápis mesmo Eis que eu comecei a parte, né, muito importante De trabalhar com tintas à base d'água em papel Que é esticar o papel Principalmente um papel tão grande quanto esse Se eu simplesmente começasse com a tinta Com uma aquarela ou guache Ou seja lá o que for Ele ia enrugar todo E esse papel ele também não é tão grosso assim Então eu tinha que esticar ele numa mesa E aí eu escolhi uma mesa que eu tenho aqui Que era, na verdade, a única que cabia, né Esse tamanho todo de papel E aí comecei a molhar o papel Para ele esticar em cima da mesa Que é como você faz para Usar essas técnicas Com tinta à base d'água, né E aí eu comecei a fazer E assim, eu nunca fiz curso Não estudei isso Eu não sei exatamente Como fazer Eu peguei uns tutoriais na internet E comecei a fazer parecido Para ver se ia dar certo Eu acho, por exemplo Que eu podia simplesmente ter Colocado esse papel todo Embaixo do chuveiro Molhado ele por inteiro E depois esticado na mesa Acho que seria bem mais fácil Do que pegar essa esponjinha E ficar molhando em partes Mas isso nem é o problema O problema mesmo é Que eu escolhi Um lápis aquarelável Eu não tinha me ligado Que esse lápis é aquarelável E que eu ia molhar depois O papel E aí o que aconteceu? Borrou tudo Sabe aquele desenho Que eu passei Um tempão Desenhando Que eu nem precisava Ter passado tanto tempo assim? Então Eu acabei de Destruir ele todo E agora eu estou tentando Consertar Secar De algum jeito Manter O máximo que eu consigo Do trabalho que eu já fiz E Enfim Não Não rolou Assim Terminei de Esticar o papel Sequei as partes Que estavam com Excesso de água E assim Olhando depois Até que não Eu só Realmente não precisava Ter perdido tanto tempo Mas ficou interessante Assim essa coisa Meio nublada Meio borrada Eu Até que Né? Acho que dá pra aproveitar Assim Não foi um desastre total Nem nada E aí eu pensei Bom Agora né? Vou passar a fita Bonitinha Pra deixar o papel grudado Na mesa E fazer uma borda bem Bem Retinha Bem Bonitinha E aí Vou Tingir esse papel Com alguma outra cor Que é geralmente Como eu gosto de Trabalhar Pra não ficar esse branco Todo no fundo E daí Escolhi uma tinta Acrílica Líquida Misturei umas corzinhas Assim Pra ficar Um fundo mais quente Laranja E tal E daí Passei no papel Nessa etapa O desenho A lápis Ele já Se preservou Um pouco melhor Porque Enfim O papel já tinha Absorvido um pouco Do pigmento Dele Ele tava ali E tal E Assim Acho que ficou Um efeito interessante Daria pra fazer Né? Um retrato legal E tal A partir dessa etapa Eu acabei Voltando Com o lápis Vermelho Por cima disso E preenchendo De novo Algumas áreas Que ficaram muito borradas Definindo um pouco melhor Algumas coisas E só E é isso Gente Tá parado esse desenho Não sei se vou continuar E é Né? Não deu certo Deu errado Assim Fui fazendo E foi Dando errado As coisas que eu tinha planejado Não 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 deram certo Vivendo Vivendo e aprendendo Já sei agora que eu não vou usar lápis aquarelável Se eu vou molhar o papel depois Lição de vida aprendida E Isso faz muito tempo né? Porque já faz 4 meses que eu comecei esse desenho E tá parado até agora Mas Eu vou mostrar também um outro que não deu certo Que é desse ano Bom Eu escolhi uma imagem de referência E daí pensei Vou praticar pintura Porque Né? Estou precisando Testar algumas coisas Talvez usar umas cores mais Vibrantes É Até Dá pra ver aqui no canto Que eu testei umas paletas Umas Umas combinações de cores Cheguei a escolher Algumas cores E pensei também assim Ah Às vezes quando eu vou usar Tinta Tinta guache Por exemplo E pincel Eu demoro muito pra começar um desenho Porque tem todo um processo de preparação De selecionar as tintas Escolher as cores Formar a paleta ali bonitinha Misturar Se você já não tem a cor pronta Você tem que misturar Digamos que você tenha Três tubos de cor Né? Azul, amarelo e vermelho Por exemplo Você vai ter que colocar essas cores Na tua paleta E depois ficar misturando As outras cores que você vai precisar Por exemplo Os tons de verde As cores mais neutras Tipo marrom Enfim Você tem que fazer ali Toda uma preparação Eu pensei Ah, vou acelerar esse processo E em vez de usar tinta Para tudo que eu for fazer De teste Né? De desenho de cor Vou escolher um outro material Que é bem mais prático Eu pensei Por que não? Caneta Posca Né? Ela parece guache Quando você aplica No papel E ela seca Fica uma cor Bem forte Bem saturada E o acabamento é fosco Então É parecido assim Com guache Né? Antes de eu pintar Realmente fazer o retrato Eu posso pegar Com as canetinhas Eu vou lá e Com as poscas Eu vou lá e testo Algumas cores no retrato Antes de fazer Vai super acelerar Meu processo Eu pensei comigo Daí eu decidi Vou começar com um desenho A lápis Como eu sempre faço Daí já começa Que eu cometi o mesmo erro Da outra vez De passar tempo demais Nessa etapa E aí como vocês podem ver Né? Eu podia ter parado Lá no começo Quando eu só tipo Bracei assim Mais ou menos Como que ia ficar Né? Luz aqui Sombra aqui Beleza E já parti Para pintura Para os testes de cor Mas não Fiquei lá Com o grafite Sombriano Partezinha Por partezinha E assim Não era esse o objetivo Né? Não precisava Não que não tenha ficado bom Tipo Gostei assim Do resultado até Tipo Nem precisa de mais nada Tipo Já tá pronto né? Como um desenho A grafite Por exemplo Pra mim já tá Tá ok assim Tá legal Tá, vou começar agora os testes de cor O que que eu resolvi fazer? Tem um papel De marcador Pra caneta copique Por exemplo Esses marcadores E é um papel Muito legal Pra fazer esses testes de cor Porque ele é Fino o suficiente Né? Que ele fica quase translúcido Você consegue ver O que tá embaixo Só que como ele é feito Pra marcador Ele aguenta bem Coisas mais carregadas De tinta Assim canetas que são um pouco Mais carregadas de tinta Ele não rasga o papel Não vaza Pro outro lado É bem bom Pra fazer esses testes Daí comecei a traçar Daí pensei Ah Acho que vou tentar Colocar um Um outro elemento aqui Pra não ficar só Esse rosto dessa menina Pensei porque não Umas plantas Acho que pode ficar Interessante Comecei Comecei a desenhar Estão meio esquisitinhas Assim Não sei Não curti muito Mas pensei Não É só um teste Vamos continuar Vamos agora traçar O desenho Fui colorindo E agora usando a Posca E Posca É uma coisa que eu nunca tinha usado antes E É meio estranho Assim Não é um material muito fácil de usar Eu sei que tem Várias pontas Né? Com tamanhos diferentes Eu comprei uma que é média Eu não queria que fosse fina demais Senão eu ia ficar super Me prendendo ali Nos detalhes E daí fui Né? Continuando o desenho Pintando Colocando algumas cores E no final Ficou uma Bagunça Estranha Com algumas cores Meio Não sei Não Ficou legal Mas né? Ok Era só um teste Eu pensei Ah Vou aproveitar algumas cores Que eu achei que deram certo Substituir por outras Porque afinal de contas A gente tá testando pra isso Né? Daí beleza Parti pra outro Resolvi pegar outra cor Fui lá trabalhando com o azul Tcharanã E aí Posca É um negócio que Né? Você tá ali usando E de repente a tinta meio que Para de sair Você precisa apertar a ponta assim Contra o papel Né? Contra alguma superfície Pra bombear ela né? Tipo a tinta voltar E aí eu fui fazer isso E aconteceu isso Que beleza Parece Deu muito errado E daí eu tentei consertar E só piorou Porque borrou ainda mais Ficou muito Nossa Ficou muito ruim Não Não deu certo Só piorou Tive que cobrir com outra cor Também não Não rolou E testar material novo Que a gente não tá acostumado a isso né? Coisas dão errado E é isso Aqui estão né? Algumas coisas que eu tentei a fazer E deram errado Não continuei Eu tinha um outro pedaço de papel separado Para fazer O que esse desenho deveria ter sido desde o começo Que era uma pintura Eu ia só fazer uns testes de cor Mas depois eu ia né? Escolher algumas cores E pintar realmente Finalizar o desenho Fazer uma versão dele né? Mais finalizada Mais bonitinha e tal E simplesmente não Não foi pra frente Acho que eu desanimei Ou né? Perdi o O tempo ali O O timing Não sei o que aconteceu Eu desisti E não sei também se vou retornar Provavelmente não Acho que esse desenho vai ficar parado E ele tá ali no meu sketchbook parado É isso Essas foram né? Algumas tentativas De pinturas que eu né? Ia fazer Queria fazer Mas acabei não fazendo Isso acontece bastante Duvido que isso pare de acontecer em algum momento Acho que Acho que essa é a É a coisa que mais vai acontecer assim Fica parecendo que tá todo mundo fazendo coisas ótimas e incríveis e né? Trabalhos lindos e perfeitos e que ninguém tá errando nem fazendo coisas que não deram certo e fracassando e não Na verdade acho que a maioria tá fracassando ou a maioria tá né? Testando muitas coisas lá e errando bastante pra fazer um que ficou bom e deu certo e é geralmente esse que a gente mostra né? E eu também sou assim e acho que a maioria das pessoas é assim porque a gente quer mostrar os nossos melhores trabalhos mas só pra não ficar parecendo também que a gente só acerta Então Aí estão né? Alguns desenhos que deram errado